Se eu bebi, não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Falar pensando que ainda sofro por você Se alguém falou E andei mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E se cara fosse eu Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é o dia da mentira E eu brinquei, você caiu A verdade hoje é primeiro O dia brinque Segue a sua estrada Eu já te esquecer Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser alguém querendo Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu A verdade hoje é primeiro No dia abril